Oi meus queridos, tenho uma novidade para vocês. Vocês gostam de poema? Eu não gostava muito não, confesso, mas depois eu comecei a ler os poemas do Reinaldo Flores Coelho, eu me apaixonei. Por quê? Porque são poemas muito atuais, embasados muito no que está acontecendo no nosso mundo e isso é muito legal e eu sempre me emociono. E hoje, comemoração ao Dia Internacional da Mulher, é claro que tem poema, que eu escolhi um poema maravilhoso, onde eu vou lançar esse projeto Dia a Dia com Poesia, que é o nome da página dele e toda semana eu vou trazer um poema aqui para a gente. Então, eu já peço, se você gosta de poema, de ler, de ouvir e de ver, se inscreva no nosso canal. Então, arroba Tatiana Fedato e arroba Dia a Dia com Poesia. Então, no próximo vídeo já temos a primeira poesia em comemoração à mulher e toda semana um poema diferente e eu espero que vocês gostem, porque assim como é um hobby dele escrever, é um hobby meu em falar, certo? Já segue a gente aqui e a cada poema já coloque nos comentários se vocês gostam, tá bom? Um beijo!